Se na praça as atividades já estão ocorrendo, a confecção dos carros alegóricos e das fantasias que vão ser utilizadas nos desfiles já também está ocorrendo. Nossa equipe foi até o barracão natalino. 11 pessoas estão dando duro para deixar tudo pronto para os desfiles natalinos. No barracão, os trabalhadores se dividem entre a confecção das fantasias e dos carros alegóricos. Cada trabalho tem um tempo meio definido, mas pode levar em média 3, 4 dias, uma semana. A gente vai desfilar esse ano, na segunda edição do Natal dos Sinos, com dois carros alegóricos. Um vai representar o presépio de Natal e o outro vai ser o trem da alegria. Na verdade, é uma alusão ao trem que está chegando no Vamburgo e também ao trenó. Capoeira vem trazendo esse trem como um trenó. As novidades desse ano vão ser as apresentações nos bairros Santo Afonso e Canudos, que ocorrem nos dias 11 e 18 e no centro nos dias 10 e 17. Nós temos esse ano 11 setores que vão representar dentro desses setores toda a história natalina. Nós precisamos fazer com que a população se encontre, cada cidadão vai se sentir representado dentro do desfile natalino. Os eventos servem como diversão para a família, além de movimentar a economia da cidade. Nós sempre procuramos também observar a parte da espiritualidade no desfile. Isso faz com que cresça o Natal, cresça a participação popular e que também faz com que nós tenhamos, através do desfile de Natal em Novo Hamburgo, uma grande ferramenta para o turismo da cidade. Fazendo com que isso melhore a movimentação dentro do comércio, faz com que melhore também a hospedagem nos hotéis e faz com que a população de Novo Hamburgo toda participe de uma forma ou de outra.